Música Muito bom dia pra vocês, aí todo vale dos sinos, bom dia para o mundo, para o Brasil, através do Face, né? Mais um canal 14, nós estamos em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, uma manhã gelada demais, 4 graus agora na Grande Porto Alegre, 4 graus em Novo Hamburgo e na região, e toda a região aí, aliás, na Serra, 7 cidades gaúchas tiveram temperaturas abaixo de zero. Então, Vacaria foi a cidade mais gelada de todas, então, Vacaria ganhou o prêmio de ser a cidade mais gelada de todas hoje, né? Mas que frio, hein? Barbaridade! Cara, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu não passava por isso, viu? Eu me lembro que o maior frio que deu no Rio de Janeiro, quando eu estava lá, numa madrugada, foi 13 graus. E foi quase o Armagedon para o Carioca, né? Porque não está acostumado, meu Deus, foi o... Me lembro que foi o recorde de frio no inverno. E o Carioca ficou, nossa, como é... Eu disse, cara, vocês não sabem o que é frio. E aí, quando dava 18 graus lá no invernão, assim, né? Eles vinham com jaquetas, com umas coisas que eles não combinam, né? Eles não estão acostumados a fazer moda no inverno. Eles vinham com cada roupa, assim, que você ficava apavorado. Mas... Aqui, para nós, né? A gente está acostumado. Só que o seguinte, essas temperaturas que despencam, nem sai de... A gente não vinha de um friozinho de 17, 15. A gente vinha do calor, daqui a pouco despenca, daqui a pouco vai lá embaixo e... Também aí não há saúde que aguente, né? Mas, enfim. Vamos começar aí o... Gabriel, nossas notícias de hoje. A cineasta, Lauda 1 aí, que fez documentário sobre Dilma, é herdeira de empreiteira pega na Lava Jato. Essa senhora aí, ó. Essa senhora aí, essa moça do lado da Dilma aí. Cineasta Petra Costa, diretora do documentário Democracia em Vertigem, no fim das contas, ninguém menos que a herdeira da Andrade Gutierrez, uma das empreiteiras que caiu na Lava Jato. Não bastasse a empreiteira estar atolada por inteiro nos escândalos petistas descobertos pela Lava Jato, a ligação da família com Lula é bastante antiga. Marília Andrade, mãe de Petra, herdou a empreiteira do seu pai, Sérgio Andrade, e se manteve sempre alinhada com Lula e família. No ano de 1992, Marília hospedou Lurian, a filha do presidiário petista, em sua casa em Paris, por oito meses. Se não bastasse, Marília também fez doações à Haddad, tanto na sua campanha para prefeito de São Paulo, quanto para a campanha presidencial. A fonte da informação aí é a Folha de São Paulo. Hum, que coisa, né? Sempre tem coisinha envolvida com os petistas, né? Depois o Lula é um preso político, né? Não é um preso político, como disse ontem uma amiga aqui no Face, é um político preso e corrupto. Juiz da Lava Jato nega acesso à Lula, a lenência da Odebrecht. Olha, o juiz está para dar uma nova sentença para ele, viu? O juiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, negou a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acesso aos elementos do acordo de lenência da Odebrecht, que tem relação com o processo sobre a doação de dois imóveis ao petista pela empresa, como contrapartida a contratações irregulares pela Petrobras. A autorização para que os advogados de Lula pudessem acessar as informações neste acordo de lenência foi determinada pelo ministro Luiz Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal. Mas o juiz, de primeira instância, afirmou que quer ouvir o Ministério Público e a Odebrecht para delimitar a extensão deste caso, e deu cinco dias para se manifestarem. Os advogados de Lula querem poder avaliar a integridade das provas que constam neste acordo de lenência e verificar em quais condições a Odebrecht se comprometeu a reparar os danos apurados no âmbito da Operação Lava Jato, já que essas informações teriam repercussão no processo de dois imóveis. Diante da negativa do juiz Bonat, a defesa do ex-presidente encaminhou um pedido ao ministro Fachin para que sua decisão de autorizar o acesso ao acordo de lenência seja cumprida em primeira instância. Argumentos advogados do petista que a medida não está condicionada à manifestação da Odebrecht ou ao Ministério Público. Viu só? A vida do seu Lula não está nada fácil, hein? Vamos, corta para cá. Cortando agora, mudando agora totalmente de assunto. Começou a pavimentação da BR-163, depois de década de descaso, finalmente a obra está sendo concluída. Aí você vai ver as imagens, né? Coloca aí. Olha aí o micro pavimentação, micro pavimentação, galera do YouTube. Está vendo aí, olha a filha de careta. As careta vêm subindo aí, BR-163, novo progresso, Pará. Nós estamos preparando para jogar o micro. Olha a hora aí, Santa Júlia. Está extensa. Olha a hora aí no muro, subindo o muro. Vai começar agora. As careta vêm subindo devagarinho. Começar agora o micro pavimentação. Olha aí o micro pavimentação. Muito bem, depois dizem que não está acontecendo nada no Brasil, né? Pode cortar para cá. Não está acontecendo nada no Brasil. Está cheio de obras pelo Brasil. O Exército está fazendo as obras aí que nunca foram feitas, né? E lá na Transamazônica também. Carla Maria Batista, bom dia. Sônia Moura, oi, bom dia. Aceitam uma xícara de café? Aqui está 4 graus, hein, galera? 4 graus. André Fleck, e aí, meu querido? Tudo bem? Shirley Menezes, bom dia, Forcolém. Rosângela Teixeira, bom dia. Alex Chagas Riso, bom dia. Manda um abraço para os garotos do futebol AGR. Um abraço aí para todos os garotos do futebol da AGR. Felipe Castro de Souza Nogueira, bom dia, Forcolém. Vamos adiante aqui. E o juiz, como eu estava falando, está prestes a dar uma sentença nova para o Lula. Agora vai ser por essa doação aí da sede lá do Instituto Lula. Conforme informa o site antagonista, o juiz federal Luiz Antônio Bonar, que substitui o Sérgio Moro na Lava Jato, está pronto para sentenciar Lula no terceiro caso. Agora, no caso que o petista é acusado de receber 12,5 milhões de propina da Odebrecht. E deram de forma de um imóvel para sediar o Instituto Lula em um apartamento vizinho à residência do petista em São Bernardo, no campo. Bonar negou ontem o pedido da defesa de ter acesso a esse processo. Então, está prontinho na mesa do doutor aí, para ele levar o terceiro, ele responde a sete processos, ele pode receber a terceira sentença aí na questão de mesa. E também está aqui no Regional Federal, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, ele pode receber a sentença ali do sítio de Atibaia. Vem cá, pode cortar para cá. Ele pode receber mais... O procurador aqui da região federal disse que tem que subir o número de anos que ele recebeu lá, na sentença que ele recebeu aqui em Curitiba. Agora, uma imagem interessante. Ninguém entendeu o tio lá, mas dá uma olhada. Veja aí. Aí, uma lotérica. Aliás, no banco. Olha lá, o tio com guarda-chuva. Acho que ele levou a sério aquele negócio da Globo, que um cara pode estar com guarda-chuva, pode ser uma arma, né? E ele está ali de guarda, como se fosse aquele segurança de carro forte. Olha que coisa esquisita, como tem gente doida, né? Olha, o homem ali, certinho, parado. Como se estivesse dando guarda aí para uma chegada de dinheiro, busca de dinheiro. Coisa séria. No Facebook, Evaldo de Andrade. Bom dia, Forcoleim. Gostava quando você dava notícia em geral do dia a dia, sistemas diversos, não só da política. Mas não tem só política aqui, cara. Tem de tudo. Para que a gente não fique só na polícia. Pode dar também só polícia. Tia, calma e volta. Fica assistindo tudo aí, que vai ter mais coisa. Vem cá, corta aqui. Agora veja essa imagem incrível. Essa aqui nasceu de novo, olha só. Olha lá. A moça está naquela moto, olha o caminhão. Olha lá, a mulher sai lá no outro lado, olha lá. Que imagem incrível, né? Veja de novo. Cara ignorante, hein? Será que ele não viu a mulher? Não acredito que ele não tenha visto, né? Felipe Castro de Souza, sou seu maior fã. Márcio Dalmagro Ribeiro, bom dia, Forcoleim. Jefferson Ferrarini, bom dia, Forcoleim. José Carlos Oliveira, bom dia. Lenice Maria, bom dia. O Lula corrupto e seus companheiros têm mesmo que se ferrar. Mas e essa imagem aqui, olha. Olha a mulher sai lá no outro lado, gente. Que coisa incrível. Agora vamos, corta pra cá. Agora você vai ver. A gente está acostumado, a polícia abordar carros, caminhonetes, né? E em fundo falso, os caras carregam droga, armas. Agora numa moto, os caras carregam arma e munição. Dá uma olhada nisso. Durante a fiscalização de rotina na BR-277, a equipe PRF abordou duas motocicletas com dois condutores. E durante a verificação minuciosa nas motocicletas, foram encontrados em fundo falso diversas armas, pistolas que ainda serão contabilizadas. PRF. Tá vendo quantas pistolas? Olha ali, ó. Olha só o que eles carregavam, gente. Tem mais aí? Aí, ó. Olha aí. A fiscalização do município rodoviário federal, apreensão de armas e munições ocultos em motocicletas. Dois indivíduos presos, duas motocicletas. Fundo falso no quadro da motocicleta, no chassi. Foram encontradas aí diversas munições que ainda serão contabilizadas. E em outro fundo falso, logo atrás do fio de ar, foram encontrados em uma motocicleta pistolas e munições de fuzil. E na outra motocicleta também mais pistolas. PRF Brasil. Essa apreensão toda aí, das pistolas, isso foi na BR-777, o arsenal seria levado para o Rio de Janeiro. Normal, né? Foram apreendidos 16 pistolas, 868 cartuchos de munição para pistola e para fuzil. Os dois motociclistas, um de 29 e outro de 37 anos, foram abordados em Santa Tereza do Oeste, o Oeste do Paraná. Quinta-feira agora. Suspeitos disseram aos policiais que o arsenal seria levado para o Rio de Janeiro. As pistolas calibre 9mm estavam com numeração raspada. A dupla vai responder pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo, cuja pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão. E pode... E pode que o promotor separe ali para cada arma, né? Pode ser que entre num pacote, mas se responder por cada arma, por tráfico internacional de arma, aí estão ralados mesmo. Mas que audácia, hein? Foram abordados no Paraná e estavam levando esse armamento para o Rio de Janeiro. Já pensou? É aí que eles entram por tudo que é canto, né? Que eles conseguirem, eles vão. Agora, um fato inusitado. Uma menina de 14 anos dá luz a trigêmeos. Batizados de Maria Sofia, Maria Eduarda e Maria Clara, os bebês nasceram no dia 22 de junho. Prematuras, elas seguem internadas no Hospital de Lajado, aqui no Rio Grande do Sul. Na astronomia, há um asterismo ou um conjunto de estrelas intitulado Três Marias. Na vida de um jovem casal de Lajado, as estrelas nasceram no dia 22 de junho no Hospital Bruno Born. São elas que irão brilhar e talvez orientar os caminhos da nova família. Uma menina de 14 e o rapaz tem 18. São os pais, as pequenas estrelas, que nasceram prematuras de 30 semanas. A história da nova família teve início na noite de 6 de novembro de 2018. Foi quando os adolescentes se encontraram numa festa no centro de Lajado, na localidade conhecida como Cantão. Na época, o pai das meninas, Arthur Lúcio Trindade, o pai dessas meninas, ele tinha 17 anos. Hoje está com maioridade. Ele conta sobre encontros. Olha, antigamente, pode cortar para cá, até que, pelo menos, aqui no Rio Grande do Sul, na colonização alemã e italiana, os pais casavam bem cedinho. Mas isso mudou com os anos 70, os anos 80, mais, 90. Mas aqui são duas crianças cuidando de crianças. Uma menina de 14 anos. Qual é a experiência que tem? Tomara que os avós ajudem aí. A garota conheceu na balada. Nem sabia que ele existia. Só que ele já sabia que existia por conta das redes sociais. Então, eu espero que os avós, paternos e maternos, ajudem. porque essas crianças aí, uma rede de auxílio aí também, está ajudando eles lá para conseguir fraldas. O avô paterno e a avó paterna vão ajudar aí, nesse caso. Coisa boa, porque são muito pequenos, são muito jovens. corta para cá. Agora você vai ver uma cena que fala sobre a questão de quantos tiros você deve disparar para uma defesa real, uma defesa legítima. Não existe o número de tiros. Tem gente que quer enumerar. Olha, uma legítima defesa, são dois tiros, são quatro tiros, mais do que isso é execução, é não sei o quê. Depende da situação. caso a caso. Veja esse caso de um homem que o policial manda parar e ele não para. Veja. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Corta para cá. Não, deixa a imagem aí que eu vou mostrar uma coisa e só abaixa o som um pouco. Olha, esse aí está em cima de um veículo e atira no cara. Aí o cara cai, rola, ele não morreu. Agora esse policial aqui do canto está com uma taser, que é a arma de choque. Esse aqui está com a arma letal. Ele resolve parar com a arma letal e pegar uma taser para tentar parar. Nesse momento o outro corre para o outro cara. Porque ele viu que ele foi guardar a pistola e ele não conseguiu sacar a pistola há tempo. E o cara tem uma faca. Aí olha o perigo. Ele quase mata o policial. Esse aqui tem que atirar mais umas três vezes ali. Então, veja que caso a caso só quem está numa ocorrência para decidir quantos tiros. Agora, esses dois policiais erraram. A partir do... Quando tem uma questão de técnica, tática, quando você está com uma arma e você já confrontou com aquela arma, você não tira essa arma. você não para de combater com essa arma para pegar uma outra arma. Quer dizer, ele estava com uma arma letal que neste caso era a arma que ele tinha que usar. Ele decide aí agora trocar de arma e pegar uma taser que é a de choque. E é nesse momento que ele vai para cima do outro policial porque o outro policial estava com uma taser também. Ele deveria estar com uma arma letal já na mão porque esse cara é extremamente perigoso e ele não parou com os tiros. Não sei como é que pode. Esse cara é o Jason, sei lá, de sexta-feira 13. Ele não levava tiro e não levantava de novo. Mas, enfim, está aí uma prova de que não são dois, três tiros, um tiro que vai decidir que se vai ou não, se é aquela medida de tiros que vai parar uma agressão como essa aí. O cara estava loucão. Cleberson Quino Batista. Bom dia, meu amigo Roja Forcolen. Felipe Castro. Forcolen, o que você acha das pessoas que falam mal no Bolsonaro sem saber das coisas que ele faz e repetindo em grande mídia em busca do conhecimento para tirar as próprias conclusões? É que tem esse negócio parece um time de futebol, né? As pessoas levam quem a ama, adora, o petista Lula que está preso, que é ladrão, né? É um caso de polícia. Levam como um time de futebol. Não ganhou o PT. O PT é meu time de futebol. Se não ganhou o PT, eu vou torcer contra. Porque o campeonato lá em 2022, o campeonato volta, aí a gente pode ganhar. Não é assim que se leva o país, né? O país se leva de uma forma mais séria. A gente tem que torcer. Tanto é que eu não votei na Dilma nas duas vezes, mas torci para ela para que fosse bem, né? No primeiro mandato, no segundo, não votei nela, mas eu digo, bom, a decisão da maioria é essa, vamos embora, né? Mas, infelizmente, a mulher era extremamente incompetente. Ela não era incompetente, ela era extremamente competente. Eu acho que tinha até um retardo mental, porque era difícil. Mas, continuando, veja que as obras estão acontecendo. Mais uma obra em Rondônia agora, veja aí. Olha lá. É obra em cima de obra, cara. E acontecendo mesmo, é como aquela falcatrua que fizeram lá da transposição do Rio São Francisco, que gastaram sete bilhões e nada, até hoje não está pronto e desmanchou outro dia lá, toda. Parecia papel o negócio. Aí é obra mesmo, fiscalizada pelo exército, coisa, o bicho está pegando. Coloca o som aí. Então, é isso. Volta para cá. bandidos tentaram assaltar posto, mas motoqueiro reage e nocauteia um dos bandidos. Veja aí. Aí, ó. Eles desceram ali. Aí o cara começa a dar soco no bandido. Só que esse que está na moto ali está armado. E ele começa a bater no bandido, bater. Olha o cara da moto, tentou atirar nele, só que falhou a arma. A sorte dele, hein? Teve muita sorte. E ele espanca o bandido lá. Espanca, espanca. Quando ele bate mais um pouquinho, daí ele para, bate mais um pouquinho. Está indignado. Está brabo. Claro, foi assaltado pelos vagabundos ali, né? Mas ele levou uma sorte incrível, porque o outro, o outro tentou atirar nele, mas falhou a arma, hein? A gente tem que sempre prestar atenção que dois caras numa moto, os dois com certeza estão armados. Eles não... Um dá guarida para o outro, né? Veja de novo, ele acerta soco no cara, deu um que nocauteou já. E o cara que está na moto ali, de camisa laranja, vai fazer a volta, ele está armado. Olha lá, ele tenta atirar, mas falhou. Olha lá. incrível, hein? Teve mais sorte do que juízo, mas é a raiva, né? Ninguém aguenta mais. As pessoas não aguentam, né? Mas é nessas aí, nessas reações, gente, que acabam as pessoas morrendo. Vide aqui, na instância velha, infelizmente, né? Eu estou dizendo, eu não estou culpando as vítimas, pelo amor de Deus, não interprete mal. Eu só estou dizendo que é muito perigoso reagir quando os caras estão armados. Aconteceu a instância velha e na relajuaria, pai e filho foram mortos por tentarem reagir. Então, é mais interessante que a gente entregue ali. Enfim. Agora, vamos falar do Marcola, um dos maiores traficantes. Esse cara aí, um forte aparato policial chamou atenção nesta quarta-feira no hospital de base do Distrito Federal. A movimentação ocorreu no momento que o líder máximo do primeiro comando da capital, Marcos William Erbans Camacho, o Marcola, chegou na principal unidade da rede pública da capital no país para fazer consulta e exame. O criminoso, transferido em março para o presídio federal, foi ao hospital de helicóptero com escolta fortemente armada. qual é o cidadão brasileiro que tem garantido exame com helicóptero, com tudo, né? Olha a situação que nós estamos no Brasil, cara. Mas capaz, vai ele de arrasto um desgraçado desse, bota dentro de um trem, amarra com corrente, sei lá, olha, eu não sei o que nós estamos fazendo, um cara que tem 500 anos de prisão para cumprir. Né? E aí é tratada a Pondeló. O inóto Departamento Penitenciário Nacional informou que o procedimento durou cerca de 30 minutos. O deslocamento contou com a participação de agentes federais. Marcola foi preso pela primeira vez pela Polícia Paulista no final da década de 90, por roubos a carrofortes, bancos. Já na prisão, também foi condenado por formação de quadrilha, tráfico de drogas de homicídios. Ele tem 500 anos para cumprir. Tá? Ele fica no máximo 40 anos pela lei brasileira. O que nós estamos fazendo gastando dinheiro com uma praga dessa, hein? Um cara que manda matar de dentro do presídio. Pode cortar para cá. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é um país que não cuida das pessoas, dos seres humanos, de verdade. Qual é o cidadão que vem de helicóptero? As pessoas estão morrendo nos hospitais do Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo, não estão conseguindo exames. Por exemplo, Novo Hamburgo não consegue exames, não tem dinheiro. O governo federal não repassa. Está esperando a reforma dessa porcaria aí do país. Porcaria no sentido político, né? Porque o nosso país é maravilhoso. Nossa população é maravilhosa. Ivânia Martins. Nesse fim de semana um casal seria assaltado. Adentraram na sede da guarda municipal em Niterói e um dos vagabundos parou cinco vezes. Graças a Deus, nem uma das vítimas nem o guarda foram atingidos. Mas acredito que está mais que na hora de pararmos de brincar de segurança pública. Isso é verdade, Ivânia. Mas lá no Niterói armaram finalmente a guarda, né? O Rodrigo lá, o prefeito de Niterói, está preso. Um dia eu encontrei ele no calçadão quando eu morava em Niterói. Eu encontrei no calçadão lá de Cambuinhas na beira da praia. Eu disse, na época, entendia que ele era um cara bom, né? Um cara de bem. Eu disse para ele, cara, tem que armar a guarda municipal de Niterói. Tem que aproveitar o número de agentes que tem para ajudar na segurança pública. E ele disse, pô, você já tem falado isso na TV e no rádio? Eu disse, sim. E ele acabou aceitando o conselho lá e armou. Aliás, não armou, Ivânia. Colocaram o projeto, entrou com o projeto, mas não venceu. Ah, daí é piada mesmo. Aí é piada mesmo. André Brito, aqui em Campo Bom, meu querido irmão, bom dia, Forcolenque. Benção poder te assistir. Amém. Que pena, Ivânia, hein? Então, é porque depois, logo depois, eu voltei para o sul, né? Então, eu não acompanhei esse processo aí. Carla Maria Batista, aqui no Rio, a saúde está um caos. Claro que está um caos. Aí eles levam uma arcola de helicóptero para um hospital federal. Coitado do povo brasileiro. Só é açoitado, né? Ladrões se dão mal em assalto. Vamos ver. Lauda 13. Olha aí, ó. Essa mulher está ali, chegam esses dois caras e assalto quem está sentado ali, ó. na calçada para levar o celular. Estão assaltando. Está tudo dando certo para os ladrões, né? A mulher, a outra, saiu correndo lá. Só que aí está chegando motos, vão chegar umas motos estranhas, aí eles vão... Olha aí, ó. É um pelotão de motos da polícia militar do Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Tem eles com um fuzil. Já fazem eles deitar. Acabou. Acabou. Jerônimo Gurgel, aí, ó. Caíram, hein? Estavam assaltando na boa, estava tudo tranquilo quando chegou o pelotão de motos. Acabou com a festinha. agora, esse aqui, ó. Vem cá. O cara foi assaltar um posto de gasolina. Chegou ali todo galo. Olha o que o policial faz, rapaz. Que coisa mais... Essa é uma das melhores cenas da internet. Veja aí, ó. Esse é o frentista de laranja. Vai chegar o bandido ali, ó. Esse aí, ó. Está com uma arma ali, bota a arma na cara dele. Aí, vem o policial por trás do cara. Pã! O que é, chinelo? O que você está ameaçando? Olha lá, mas que rasteirão, hein? Mesmo, levantou o cidadão, coitadinho. Chegou a cair a arma dele lá para o canto, lá, ó. Os policiais militares estavam tomando café no posto. Por isso que é importante, às vezes as pessoas dizem assim, ah, o policial viu, a polícia almoçando em tal lugar. Os caras têm que almoçar e têm que tomar café. E faz parte deles estarem nos lugares onde tem concentração de gente, cara. Aí, ó. E aí, eles evitam um assalto. Olha lá. Mas que bonito, né? Mas levantou, gurizinho. Coitadinho. Coitadinho, né? Pelo amor de Deus. Agora, me bota aquele deputado ali que chamou o juiz Moro de ladrão. Bota aí. É isso mesmo. Essa é a mãe dele, ó. Esse é o Glauber Braga que chamou o Sérgio Moro de ladrão. Só que ladra é a mãe dele, que já foi condenada, foi prefeita de Nova Friburgo, um Friburgo lá na Serra do Rio de Janeiro e foi condenada. Ela responde a 40 procedimentos. 40 procedimentos. Como é que um cidadão desse quer ter moral para falar do Moro quando a mãe dele é ladra, hein? A Maria da Saudade, olha o nome da mulher. Saudade condenada. Maria da Saudade Medeiros Braga possui 45 processos com 35 processos do Estado do Rio de Janeiro além de 10 processos do Brasil. Desse processo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi a parte que mais apareceu totalizando 15 ou mais processos seguidos pelo Ministério Público com... Olha, a mulher é bordada. É bordada de processos. Ela já foi condenada. E aí, hein? Como é que o cara quer falar alguma coisa? Saudade Braga. Como diz no jargão policial a capivara da mulher é grande. Quer dizer, a ficha, sabe? Ela tem um monte de processos. Um monte de processos quando foi prefeita em Nova Friburgo. Então, está aí. Quanto para cá, agora vamos falar de uma coisa impressionante que eu fico assim, olha, chocado com o descaso no Brasil com o idoso, né? O idoso tinha que fazer a prova de vida. Ele tem que provar que ele está vivo. Só que ele lá no... Só que ele estava com pneumonia, 90 anos com pneumonia. Eles explicaram mal para a mulher. Ela levou ele até a agência do Banco do Brasil. Ele estava dentro do carro. Ela pediu para o gerente ir lá fazer a prova, né? Ele disse que não podia sair da agência para ir até o estacionamento. Aí, levaram ele no colo. Depois dessa prova de vida, ele morreu porque ele não aguentou. Olha só. Coloca aí para mim, por favor. aqui na Lapa, um idoso sendo carregado no colo para poder fazer prova de vida, sendo que a gente veio se informar na sexta-feira aqui nesse banco e não teve a informação correta. Esse é o descaso, é a coisa mais horrível que eu já tive que fazer na minha vida, meu pai sendo carregado por uma coisa que ele precisa fazer, que ele precisa receber, que o dinheiro dele está nesse banco, no Banco do Brasil, da Lapa. O idoso sendo levado para dentro da agência. Ele está ali com o soro, inclusive, ó moço, vocês não podem sair lá fora porque vocês são proibidos, então eu trouxe meu pai aqui, faz favor de arrumar uma cadeira. Isso é o que está acontecendo aqui na Lapa, um idoso sendo carregado no colo. Isso aí foi na Lapa, na região metropolitana do Paraná. Que barbaridade, hein? Não teve a informação correta. Isso é o descaso, é a coisa mais horrível que eu já tive que fazer na minha vida, meu pai sendo carregado por uma coisa que ele precisa fazer, que ele precisa receber, que o dinheiro dele tem que receber. Agora, veja só, tira o som, só deixa a imagem aí, Gabriel. Pode deixar a imagem, só tira o som. Isto, este é o Brasil que foi construído para o pobre, para a pessoa de bem. Este é o Brasil, um senhor de 90 anos com pneumonia, foi tirado de dentro de casa, de dentro de um quarto onde ele estava sendo cuidado, para ser levado dentro do Banco do Brasil, porque os deuses do Olimpo, que são o pessoal do NSS, mais esse pessoal do Banco do Brasil, que se acha superior aos outros, não podia sair de dentro da agência para ir ali no estacionamento fazer uma prova para ver se o cidadão estava bem ou não. Este é o Brasil que foi construído nos últimos anos. Este é o Brasil da democracia, do populismo. Nós fizemos para o pobre, nós fizemos para o povo. Está aí, essa é a cultura do Brasil. Desrespeitam a pessoa, a pessoa morreu depois disso. Ele morreu depois, ele não aguentou ter que sair da cama, do leito, para ser levado lá para dentro do Banco do Brasil, lá na Lapa, no Paraná, na região metropolitana. Isso aí é o reflexo de como é que tratam o povo brasileiro. Enquanto isso, estão levando uma arcola de helicóptero para um hospital federal para fazer exames e com esse idoso eles fazem esse processo aí. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Olha, eu vou te dizer um negócio, é um negócio de revolta mesmo. Bando de canalhas fazer isso com uma pessoa idosa dessa maneira. Bando de canalhas. essa é a imagem mais triste do Brasil hoje. Essa é a imagem mais triste do Brasil. Pelo amor de Deus. Bom, seguindo adiante, em São Leopoldo um homem foi encontrado com as mãos amarradas, foi encontrado pela Brigada Militar, pela Polícia Civil. Coloca aí a imagem que nós temos. Olha aí. E a polícia encontrou na manhã de ontem corpo de um homem com as mãos amarradas em um terreno baldio no bairro Bela Vista em São Leopoldo região metropolitana de Porto Alegre. A identidade da vítima ainda não foi confirmada pois não tinha documentos do local. De acordo com a Polícia Civil o corpo estava coberto por um tecido plástico semelhante a um pano de mesa. A perícia atendeu a ocorrência e identificou lesões na cabeça da vítima. O uso de arma de fogo foi descartado. O instrumento utilizado ainda vai ser opurado. O delegado que investiga o caso Ivair Matos Santos diz que ainda não é possível afirmar se o homem foi morto no local onde o corpo foi encontrado ou foi desovado ali. Moradores relataram à polícia que a vítima estaria aí pelo menos um dia porque chegaram a ver pano mas acreditam que se tratava de lixo. Não há testemunhas nem câmeras de vigilância na região. Os moradores foram intimados a prestar depoimento na delegacia. Isso aí provavelmente foi uma desova. Não é outra coisa senão uma desova que acabaram mataram em outro lugar e transportaram para aí. Vamos ao comentário de Alexandre Garcia de hoje. Bom dia. O governo está fazendo uma limpeza necessária nessa mudança em que se transformou aquele presidencialismo de coalizão ou de negociação em que se dava um ministério para um partido e aí o ministro obedecia o partido e não obedecia o presidente e fazia o que queria do ministério. Usava estatais para encher os bolsos e os cofres dos partidos agora mudou. e então há uma limpeza muito grande uma que é tirando esse pessoal aí que aparelhou os ministérios ainda falta muito mas já saíram aí acho que uns 20 mil gente que ainda não saiu do apartamento funcional que tinha direito. Tem 35 no mínimo ainda aproveitando o apartamento que você paga com seu imposto que eu pago com meu imposto. mas tem mais do que isso a história do lobby o lobby em Brasília a Lava Jato mostrou as conversas os encontros com o ministro ajeitando coisas propinas negociatas liberação de decreto de medida provisória pois está pronto o anteprojeto de um decreto presidencial feito por três ministérios assim a várias mãos entregue pela controladoria geral da União a presidência da República está tudo pronto lobby vai ter que ficar muito transparente quem é o lobista qual é a empresa que ele representa que encontro teve com quem dentro do governo se foi em almoço se foi no ministério se foi na empresa pública se foi no jantar se foi num passeio de lancha se foi numa viagem paga para Paris se foi com algum presente isso tem que ficar muito muito transparente a ponto de mais tarde nós cidadãos podermos consultar no computador num site especial da CGU bota o nome da empresa a gente vai ficar sabendo quantos contatos essa empresa teve com o governo e qual o motivo o motivo aliás a origem disso é óbvia são as investigações da Lava Jato que mostraram esse uso esse costume e que todo mundo achava que isso era normal inclusive nós jornalistas eu cubro Brasília há 43 anos eu senti que isso era rotina era normal mas na verdade não é então essa mudança está mostrando para a gente o próprio judiciário o presidente do Supremo Dias Toffoli anunciou que em breve terá a relação de todas as obras paralisadas nesse país aí são as relações também com pagamentos com empreiteiras é um país muito estranho em que por exemplo ontem de novo a gente viu um déjà vu na Câmara tudo que a gente já tinha visto no Senado interrogatório do ex-juiz Sérgio Moro que agora é ministro da Justiça com base em produto de um crime o crime de violação das telecomunicações está previsto na Constituição e do Judiciário uma coisa grave então o produto desse crime serve para interrogar o juiz que condenou os corruptos na maior operação anticorrupção que o mundo conhece e porque nós encontramos a maior corrupção que já houve nesse país nesse hemisfério nesse planeta foi uma coisa incrível é a inversão de valores agora a defesa de Lula por exemplo pede o afastamento do que era presidente não sei se está no fim já da gestão dele desembargador Thompson Flores um homem da maior retidão de caráter do maior dedicado à justiça presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre o Tribunal Revisor já pediram o afastamento do juiz de primeira instância Sérgio Moro agora pedem do presidente do Tribunal Revisor daqui a pouco vamos pedir o afastamento de Fachin porque ele é o relator da Lava Jato é uma inversão de valores aquela inversão em que os direitos humanos protegem o bandido não protegem a vítima do bandido e tem mais depois tem vida boa na prisão por isso está lá no plenário do Senado um projeto de lei mostrando que os presos teriam que trabalhar para ressarcir o estado do prejuízo que dão que a gente paga as prisões aliás o presidente Bolsonaro disse que está muito bem que vai sancionar esse projeto se for aprovado lá na China até a despesa do pelotão de fuzilamento é paga pela família do condenado de Brasília Alexandre Garcia muito bem e com isso a gente vai ficando por aqui um jornal mais curto hoje mas voltamos amanhã sexta-feira manhã mais gelada ainda muito obrigado pela sua audiência voltamos amanhã tenham um bom dia tchau ae nós temos que dar benção não é verdade é verdade Gabriel o Gabriel que me lembrou que nós temos sempre que fazer uma uma pequena oração para vocês eu desejo que o teu dia em nome do Senhor Jesus seja maravilhoso que esta quinta-feira seja de vitórias que você possa ultrapassar todas as coisas que estão te trancando nesse momento Senhor Jesus é ele que te dá o poder é ele que vai destrancar tudo todo mal olhado todas as coisas ruins e qualquer doença que tenha desenvolvido ou está em desenvolvimento no teu corpo que Deus nesse momento pare tudo e te dê a cura através da alma e do teu corpo tá bom? um dia abençoado para vocês até amanhã e 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 até amanhã